Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Começa hoje o prazo para adesão ao REFIS, a recuperação fiscal de impostos atrasados. Geralmente o parcelamento é de 5 anos, mas dessa vez o Conselho Nacional de Política Fazendária aprovou um prazo de até 15 anos. O foco é o pagamento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, gerado pelo comércio, indústria e outros serviços. O parcelamento pode ser feito com ou sem entrada. Quem optar pela entrada deve pagar 7,5% do débito vencido até maio deste ano. Sem entrada só é possível parcelar em até 120 meses. Segundo a Receita Federal, essa negociação está disponível apenas para o ICMS. Não vale para impostos como IPVA e taxas do DETRAN. Quase 1 milhão e 600 mil pessoas ainda não sacaram uma bônus salarial ano-base 2015, ou seja, mais de 6% do total de trabalhadores com direito ao benefício. Para ajudar essas pessoas a injetar mais dinheiro na economia do país, o governo resolveu prorrogar o prazo do saque. O abono salarial é um direito do trabalhador garantido na Constituição Federal. Mas muita gente não sabe que pode ter algum dinheirinho para receber. Não, não faço ideia. Nunca fui lá, nunca perguntei, nunca me informei, não. Não, não sei. Não sei o que é. Pode sacar o abono salarial ano-base 2015, quem estava inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos. Trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2015, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos e teve os seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. O benefício vai de R$ 79 a R$ 937, dependendo do tempo de trabalho formal em 2015. Para saber se você tem direito ao abono salarial, basta acessar o site do Ministério do Trabalho, com o número do CPF ou do PIS-PASEP e a data de nascimento. A Central de Atendimento Alô Trabalho do Ministério do Trabalho, no número 158, também tem informações sobre o benefício. Um milhão e meio de trabalhadores que têm direito ao abono salarial ano-base 2015, ainda não foram a uma agência da Caixa, Banco do Brasil ou Lotérica para receber o benefício. O prazo que terminaria nesta sexta-feira vai ser reaberto no dia 27 de julho. E os trabalhadores agora terão até o dia 28 de dezembro para sacar o dinheiro. Cerca de R$ 1 bilhão ainda estão disponíveis para saque. Para o Ministério do Trabalho, esse dinheiro, além de beneficiar o trabalhador, ajuda a movimentar a economia. Levando em consideração um trabalhador que ganha dois salários mínimos, esse na realidade é a metade de um salário que ele ganha. Então é mais um esforço na renda desse trabalhador e é mais dinheiro rodando na economia do país. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer fez um balanço positivo da semana que passou e afirmou que o país não vai parar e continuará avançando. Vamos então conversar com a repórter Thaísa Dias, que está no Palácio do Planalto e tem outras informações. Olá, Thaísa. Olá, Carol. Neste vídeo publicado nas redes sociais, o presidente Michel Temer destacou medidas anunciadas nos últimos dias. Nós tivemos um problema no áudio e a gente volta com a Thaísa Dias daqui um pouco. A partir de hoje, microempreendedores individuais podem parcelar as dívidas com a Receita Federal. Quem explica para a gente é o repórter Ney Pereira. Márcia vendia roupas em casa, mas há cinco anos decidiu formalizar o negócio e se tornou microempreendedora individual. Nos últimos meses, os clientes diminuíram e ela não teve como pagar as contribuições tributárias da loja. Caiu bastante o mercado. Está difícil vendas agora, porque o pessoal está comprando mais só alimentação. Só quando precisa mesmo para comprar outros artigos, tipo roupa, roupa de cão. Pensando na Márcia e em quem está em situação parecida, a Receita Federal decidiu parcelar os débitos dos microempreendedores individuais de todo o país. O Brasil tem hoje mais de 7 milhões de microempreendedores individuais, mas cerca de 2 milhões estão com as contribuições tributárias em atraso. O parcelamento é uma oportunidade para eles quitarem a dívida, que chega a 1 bilhão e 700 milhões de reais. Estava bastante preocupada. Agora com essa possibilidade de parcelamento, quero quitar o quanto antes possível. Vou ficar muito feliz com isso aí, porque é horrível ficar devendo. Não gosto. Então vai ser uma ótima oportunidade para mim e creio que para outros que estão na mesma situação. O pedido de parcelamento pode ser feito a partir de 3 de julho e o prazo vai até 2 de outubro pelo site da Receita Federal ou no portal do Simples Nacional. Serão dois tipos de parcelamento, com o valor mínimo de R$ 50,00 em cada prestação. Dívidas vencidas até maio de 2016 podem ser divididas em até 120 meses. Já as que não foram pagas de junho do ano passado até agora, poderão ser parceladas em até 60 meses. Além das parcelas negociadas, o microempreendedor individual não pode esquecer de pagar a fatura do mês. Ficando em dia com a Receita, ele mantém o direito a benefícios sociais. Essa regularização reflete também no seu benefício previdenciário, na sua possibilidade de licença maternidade, licença saúde. O MEI, ele também tem um fim social muito grande, esse recolhimento. E agora a gente vai voltar a falar com a repórter Thaísa Dias, direto do Palácio do Planalto, porque pelas redes sociais o presidente Michel Temer fez um balanço positivo da semana que passou e afirmou que o país não vai parar e que continuará avançando. Thaísa. Olá, Carol, novamente. Nesse vídeo postado nas redes sociais, o presidente Michel Temer destacou medidas anunciadas nos últimos dias, como o avanço da reforma trabalhista no Senado e também a redução da meta da inflação de 4,5% para 4,25% em 2019 pelo Comitê Monetário Nacional. Temer ressaltou que a inflação vai continuar caindo, como vem acontecendo desde o início do ano passado, em que esse índice era superior a 10%. O presidente lembrou ainda que a economia brasileira registrou no primeiro trimestre deste ano um crescimento, coisa que não acontecia já há dois anos. E o presidente também ressaltou que o resultado é um reflexo das ações que vêm sendo tomadas. Vamos ouvi-lo. Nesta última quinta-feira, por exemplo, o Conselho Monetário Nacional reduziu a meta de inflação para 4,25% em 2019 e 4% em 2020. Isso não é pouca coisa, é resultado de muito trabalho e esforço. Só conseguimos fazer isso porque a inflação vem caindo fortemente e a inflação vai continuar caindo cada vez mais, colocando o Brasil ao lado das economias mais avançadas e modernas do mundo. E só para lembrar, no começo de 2016, antes de assumirmos o governo, a inflação era de mais de 10%. Desde então, já recuou mais de 7 pontos percentuais, registrando em maio, inflação de apenas 3,6% nos últimos 12 meses. É o menor índice em 10 anos. Observo que tivemos abertura de novos empregos em 3 dos 5 primeiros meses deste ano, em fevereiro, abril e maio. Em 2017, a geração de empregos já é positiva. Mas, diante da magnitude do problema, precisamos fazer e faremos muito mais. Ainda há pouco, tivemos o primeiro trimestre de crescimento após mais de dois anos de recessão. Um reflexo das medidas que vêm sendo tomadas e que vai contribuir para a melhoria de vida dos brasileiros. Resumindo, com o aumento do investimento, com a aceleração do consumo e as ações que estão reduzindo a taxa de juros, logo, logo, teremos a volta definitiva do crescimento e do emprego. O Brasil está caminhando, apesar de alguns pretenderem parar nosso país. Não conseguirão. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na nossa próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.